O primeiro compromisso oficial do vice-prefeito eleito de Goiânia, Rogério Cruz, foi um encontro no Paço Municipal com o prefeito Iris Rezende. Ele estava acompanhado do presidente regional do MDB e filho de Maguito, Daniel Vilela. Várias lideranças da coligação também participaram. Iris falou sobre a melhora de saúde do prefeito eleito. Nós temos que permanentemente agradecermos a Deus pelas suas bênçãos, pedir a Deus as suas bênçãos e o que nós fazemos aqui diariamente pelo nosso prefeito eleito Maguito Vilela. Que se Deus quiser, ele estará brevemente no meio de nós apto para dar aquele recado que a população de Goiânia espera através da sua pessoa na administração desta cidade. Maguito Vilela testou positivo no dia 20 de outubro. O estado de saúde do então candidato impediu que ele participasse de boa parte da campanha. Atualmente, ele continua internado na UTI de um hospital em São Paulo. Daniel Vilela diz que acredita na recuperação do pai e que está disposto a colaborar na administração. Sobre transição, sobre montagem de equipe, nós vamos aguardar. E eu tenho muita confiança, muita convicção de que já no final desta semana nós estaremos aí recebendo as orientações do prefeito Maguito. O boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo hospital diz que Maguito ainda se encontra traqueostomizado e em ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação. Ele mantém a hemodiálise contínua e segue em suporte mínimo da ECMO, o aparelho que ajuda na respiração. A melhora no quadro de saúde permitiu que a sedação fosse reduzida durante o domingo. Após o resultado de vitória, nós tivemos uma coletiva. Logo em seguida, o Daniel entrou em contato com o hospital, falou diretamente com a enfermeira que estava cuidando dele naquele momento, perguntou como estava o estado dele, ela disse que estava cuidando, perguntou se estava tudo bem, se tinha alguma dor ou não, se estava sentindo algum sintoma, disse que não. E então ela mesma deu a notícia que ele havia ganhado as eleições aqui em Goiânia. Aquilo mexeu com ele, emocionou muito e ele soltou uma lágrima nos seus olhos de emoção, de alegria. Isso dá o sinal positivo de que ele está muito bem e está consciente. Essa é a realidade. Por isso, nós temos a certeza que muito breve ele estará aqui conosco. A chapa Maguito Rogério Cruz teve 52,6% dos votos válidos. Vanderlan Cardoso, do PSD, somou 47,4%. É a tendência do brasileiro de ficar comovido com o estado de saúde de uma pessoa e voltar às vezes por essa questão de saúde. Ainda mais se tratando de um ex-governador do estado. Ainda mais se tratando de um ex-governador do estado. Ainda mais se tratando de um ex-governador do estado.